E aí, beleza? Bom, eu tô aqui com mais um vídeo de como você pode tá ganhando Robux aí, eu vou tá ensinando passo a passo, então se você viu aquele vídeo que eu ensinei a ganhar Robux, veja esse aqui, eu não vou ficar falando se você entrar lá no meu grupo do Discord e ficar perguntando como é que ganha Robux, como é que faz pra ganhar Robux, essas coisas, eu não vou responder, nenhum administrador vai te responder, porque você tem que ver o vídeo até o final, tá? Vê esse vídeo até o final que você vai tá entendendo como que eu consegui Robux grátis, tá? Não esquece de deixar o like também, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar as notificações pra receber novos vídeos, tutoriais de Robux, como ganhar Robux, sorteios de Robux, tutoriais no Diabre, curiosidades, musicais, bugs, eventos, eu gravo tudo nesse canal aqui, então já é um motivo pra você se inscrever, né, cara? Beleza, eu vou tá ensinando passo a passo aqui, então vamos lá, o que que primeiramente você vai fazer é entrar aí no seu, na sua internet, né, no seu Google, vai digitar aqui, ó, discord.com, digitou discord.com, vai tá, vai tá aí, ó, discord, aí vai aparecer, pera, 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 se você já tem Discord, pula pro minuto 3 e 10, tá? Aqui nessa parte que eu só vou tá ensinando pra quem não tem conta no Discord e criar, então se você não tem conta no Discord e tá assistindo agora, continua o vídeo aí que eu vou tá ensinando você criar a sua conta, mas se você já tem, pula pro minuto 3 e 10, mas caso você for um preguiçoso e não quiser digitar .com, você digita Discord, como eu tô falando esse vídeo pode ficar um pouco longo, mas é pra explicar bem explicado mesmo, bem explicativo, entendeu? Caraca, eu não sei porque que eu falei tio, entendeu? Parece que eu dei um espirro, mas vamos lá, ó, discord, você clica aqui, aí você clica aqui, ó, entrar, ou se você quiser, você baixa no seu Windows, tá? Eu recomendo baixar no Windows, mas como esse aqui é um vídeo tutorial, eu só vou tá ensinando aí você fazer sua conta, entrar na sua conta, essas coisas, mas se você quiser ganhar muito Robux mesmo, você baixa no seu Windows. Vamos lá, você clica entrar, aí vai dar aqui login, aí vai mandar você fazer e-mail e sua senha, caso você não tiver seu e-mail e sua senha, não tiver conta no Discord, você clica aqui, ó, registra-se aqui embaixo, coloca o seu e-mail, coloca, vou colocar aqui qualquer um, pode ser qualquer um, não tem importância, mas você tem que lembrar, tá? Você tem que lembrar do seu e-mail e da sua senha, vou colocar aqui, Alan, deixa eu colocar, Alan querendo Robux, beleza. Não, vou colocar isso aqui não, porque os caras podem desconfiar que é um nome fake e eles não vão querer me dar Robux, tá? Então tenta colocar o nome verdadeiro, vou colocar Alan da Vitória, sei lá, me deu essa ideia e coloquei isso. Coloca aí sua senha, beleza, eu coloquei minha senha aqui, vou dar login aqui, eu nem qualquer senha foi, vai pedir pra você confirmar que você não é um robô, Você clica isso aqui, ó, aí você vai mandar aqui, ó, ele vai mandar selecionar o que que tá escrito aqui, pra você pode ser diferente, mas o meu mandou colocar a fachada de loja, né? Vamos verificar aqui, carros agora, ele vai ter a verificação, essa verificação serve pra você não ser robô, entendeu? Pra verificar que realmente você não é um robô. Beleza, criei minha conta aqui, demorou, véi, pra fazer essa verificação, eles tão pedindo muita verificação pra ser robô, então vai fazendo aí a verificação, faz o que eles tão pedindo aí pra você verificar a placa, essas coisas. Vamos lá, isso aqui vai dar um tutorial, você pula, não tem problema, beleza, fez o seu Discord, o que você vai fazer agora? Vai aí no link da descrição, aí na descrição, você abre a descrição do vídeo aí, eu vou tá mostrando aqui, deixando meu canal aqui rapidinho, você tá aí na descrição do vídeo, pode ser qualquer vídeo, todos os vídeos eu coloco o meu link do Discord, tá? Você vai vir aqui, ó, quer gravar comigo e participar do sorteio? Entra no grupo do, aí tá Discord, aí você clica no Discord aqui, vai abrir aqui, você continua... Ah, desculpa, é que eu tô no meu Discord, então eu tenho que sair aqui do computador porque eu tenho ele baixado, entendeu? Tá, vou fechar aqui de novo, aí você vem, clica aqui, ó, aí vai tá aqui, ó, aceitar convite, família X, você aceita o convite, Aí você cancela isso aqui, não, na verdade isso aqui não vai aparecer pra você se você não tiver o Discord no computador, entendeu? Aí você, pra mim apareceu porque eu tenho o Discord no computador, vou cancelar aqui, vou continuar para o Discord e o meu grupo ele já vai tá aqui, tá vendo, ó? Ele já tá aqui, tá vendo que ele fica dando muito barulhinho? Então você faz o que? Clica nessa foto aqui na sua, tipo um controlinho aqui, você clica e coloca não perturba, você não vai receber esses barulhinhos mais, essas notificações do grupo, beleza? É só fazer isso que você tá conseguindo aí. Também queria falar pra vocês entrarem no meu grupo do Roblox, que eu vou tá fazendo sorteios de Robux lá, beleza? Também tem muita camisa legal pra você comprar, se você quiser ajudar nos fontes, se você quiser ajudar aí, ó, você clica em Story, aí vai tá aqui, ó, Sell More With Fae Beaches Group. Clica aqui e vai tá todas as camisas do grupo. Por enquanto só tem essas 5 aqui porque eu só fiz 5 nesse momento, agora é meia-noite e 40, eu só fiz 5 ainda no momento. Mas quando você for entrar aí já vai ter mais, já vai ter umas 20, sei lá, vai ter aí, aí você escolhe qual que você quer comprar e compra aí pra ajudar nos fontes que eu vou tá fazendo sorteio de Robux, eventos lá no Discord, essas coisas. Beleza, sem enrolação já vamos lá, ó, depois de você ter entrado aí no Família X, você vai fazer o quê? Tá vendo que tá aqui, ó, Robux Grátis. Você clica em Robux Grátis, tá vendo, ó, Robux Grátis. Você vai entrar nesse earnrobux.live. Clica em entrar, aí você já entrou. Beleza, eu vou tá ensinando nesse grupo que você vai ganhar muitos Robux, tá? Ele é o melhor grupo pra você tá ganhando Robux. Aí, beleza, ó, esse aqui é o melhor grupo, como eu tava dizendo, os cachorros limitem o Robux, mas não tem problema. Eles fizeram até sorteio de 100 Robux, é meia-noite e 20. Já passou 20 minutos de sorteio, mas vamos lá, sem enrolação, o que você vai ter que fazer agora pra ganhar os seus Robux, né? Tá vendo aqui que eu tô no canal Giveaways, né? Tô no Giveaways, esses canais aqui se chamam canais de texto. Eu tô no Giveaways, você vai clicar aqui nesse criar um convite instantâneo, que é esse avatarzinho, esse bonequinho. Clicou aqui, faz o quê? Tá vendo aqui, ó, fazer com que o link não se expire, você clica nessa caixinha, depois vai aparecer aqui, ó, copiar, você copia, pronto. O seu link tá copiado. O que que você vai fazer agora? Você vai ter que mandar aí pros seus amigos, entendeu? Você vai ter que mandar pra, no mínimo, pra você conseguir os Robux, você vai ter que mandar pra 5 amigos, entendeu? Você vai ter que mandar pra 5 pessoas, 5... qualquer pessoa, não precisa nem ser seu amigo, tá? Então eu vou estar ensinando uma técnica aqui pra você convidar muitas pessoas, tá? Você vai no grupo do seu YouTuber favorito, pode ser o meu, pode ser de outra pessoa, não tem problema, ok? Vamos lá. Você vai vir aqui, todos os grupos dos seus YouTubers, vai ter um canal de texto chamado Divulgação. Tá vendo aqui, ó, o meu também tem, tem muitos aqui, ó, todos eles mandam. Então você faz o quê? Você vem aqui, conversa em Divulgação, clica no botão esquerdo, colar e aperta Enter e ele vai mandar, tá vendo, ó, earn.robux.live. A pessoa pra ele, isso aqui não vai tá em true, vai tá verdinho. Aí se ela clicar no verdinho, aí vai tá em true pra ela. Aí você ganha um invite. Como que eu faço pra saber quantos invites eu tenho? Simples, você vai lá no grupo que você quer ganhar um robux, que é o earn.live. Você vem aqui, ó, bots comandos, que é aqui no, no, onde você usa os comandos, essas coisas, pra saber essas coisas, beleza? Vamos lá, bots comandos, você arrasta aqui pra baixo e vai digitar exclamação invites. Pronto, tá vendo? Tá vendo que eu não tenho nenhuma, porque nenhuma pessoa entrou no meu link que eu mandei, que é esse, esse link aqui, ó, tps, discord, .gg, ufbky2, essas coisas, né? Tá aí, ó, se a pessoa entrar, 5 pessoas entrar aqui nesse grupo, que ela vai clicar aqui e pronto. Aí vai tá um invite pra você, aí você tem que chamar 5 amigos seus. Eu vou tá ensinando aqui outra técnica também pra você conseguir, ó, o que que você vai fazer? Tá vendo que tem aqui, ó, amigos, tem muita gente aqui, né? Mas eu não recomendo fazer no meu servidor, porque meu servidor, todo mundo já sabe disso, eu que gravo isso. Vai no servidor de outros youtubers aí, outros youtubers que você assiste, mas eu vou tá ensinando aqui esse mesmo, ó. Eu vou fazer com o Reisted mesmo, que é um amigo meu, mas eu recomendo não fazer isso com ele, porque ele vai te dar mute, ele vai te mutar. Você clica no botão esquerdo, enviar mensagem, aí você faz o que, ó? É, oi, não vai mandando link pra ele, porque ele não vai entrar, você não vai convencer ele de entrar. Aí você fala, fala, e aí, cara, tem um grupo que você, que você chama, você chama 5 amigos e você ganha, é, acho que é, eu vou tá vendo aqui, deixa eu só verificar aqui, mas eu acho que é 25 Robux. Deve ser isso, eu já vou verificar, mas eu só vou tá dando aqui, ó, vou falar que é 25, não tem problema, vou tá verificando daqui a pouco, 25 Robux. Aí, ó, aí ele vai mandar, não, na verdade você não manda o link, não manda o link, aí se ele falar, ok, me manda aí, você manda. Se ele falar, tá bom, me manda, se ele falar, ok, é, você manda pra ele, mas não vai mandando da Flood, não vai, tipo, mandando, mandando, mandando essas coisas, não. É, deixa eu só avisar, tô gravando. Beleza, ele falou que já conhece, não tem importância, vamos lá, eu já fiz aqui, e você vai fazer isso aí com os amigos seus aqui, ó, tá vendo que tem bastante aqui, ó. Não faz no meu servidor, como eu já disse, eles já sabem disso, então nem adianta você fazer aqui, porque eles não vão tá entrando, porque eles já sabem desse método. Tô ensinando aqui pra você que teve muita gente que não, não entendeu, entendeu aquele vídeo, não entendeu aquele vídeo, tô explicando aqui novamente. E tá aqui, yarn.robux.live. Depois que seus amigos, depois de você ter mandado pros seus amigos, mandado aí pras pessoas, mandado aqui na divulgação dos seus youtubers favoritos no grupo deles, tá vendo que a minha fotinha é essa aqui. Então esse aqui é o meu grupo, eu deixo a mesma foto do canal pra não ter dificuldade da pessoa se identificar que é o meu grupo, entendeu. Mas tá aqui, ó. Tá aqui em divulgação, eu mando aqui em divulgação, mando aqui pros amigos, ó, botão esquerdo, enviar mensagem. Manda aqui, ó, pergunto. Olá, você quer ganhar robux, essas coisas, vai mandando aí, vai convencendo ele, e depois que ele falar ok, pode mandar, você manda o link. Você clica aqui, ó, botão esquerdo, colar, e pronto, entendeu. Aí você manda, aperta aí, entra e manda pra ele. Não vou mandar porque eu não quero irritar as pessoas, tá bom. Beleza, fez isso, já aí você digita aqui, bots, comando, digita exclamação, invites. Aí, ó, tá vendo que o Hasted, ele entrou, tá vendo, o Hasted, ele entrou, só pra mostrar pra vocês, tá vendo, ó. Aí eu consegui um invite porque o Hasted entrou, né, ele foi até muito esperto fazendo isso, pra mim, conseguir mostrar direitinho aqui pra vocês. Muito obrigado, Hasted, o canal dele vai tá na descrição, ok, quem quiser se inscrever lá. Tá vendo, ó, eu tenho um invite porque ele entrou no meu link, entendeu. Então, o que você vai ter que fazer, você vai ter que ter 5 invites, entendeu. Você vai ter que ser, ter que chamar 5 pessoas, e essas 5 pessoas vai ter que entrar no seu link. Depois de você ter feito isso, 5 invites, você vem aqui, ó, é, you, toe, claim, robux, né. Você vai fazer aqui, tá até em português porque eu chamei tanta gente por esse grupo aqui que eles viram até aqui traduzir, entendeu. Aí tá aqui, ó, você precisa no mínimo 5 invites pra conseguir o seu robux em inglês. Tá bom, o que você vai fazer agora, ó. Tá vendo aqui que tá escrito formato, você copiça aqui tudo, ó. Copiça aqui, seleciona, clica com o botão do mouse e arrasta. Aí você clica no botão esquerdo, copiar, e beleza. O que você vai fazer agora? Aí tá aqui, ó, send, ó, mande uma mensagem privada para e-arles suporte. Você vai clicar em cima do nome dele que tá azulzinho, vai clicar no botão esquerdo, enviar a mensagem. Aí você copia aqui, ó, aí tá aqui, nome do usuário do Roblox. Aí você responde, aí você coloca o seu nome do usuário do Roblox, pode ser qualquer um não, tem que ser o seu nome. Então, eu vou colocar o meu, mas você coloca o seu. Aí você tá aqui, ó, razão para receber. Aí você coloca aqui, convites, né, porque você convidou os seus amigos. Convites. Aí tá aqui, aprova, ele quer a prova agora. Tá bom, você deixa aqui a mensagem, não tem importância, pode deixar aí. Você faz o que agora? Você vem no yarn.invites de novo. Vem bots, comandos, digita invites. Tá vendo que o cara tem 5, ó, ele pode até ganhar os 25 Robux dele. Aí você vai fazer o que? Vai apertar a tecla Print Screen. Vai tá mostrando aí na tela qual que é essa tecla, tá bom? Você tá vendo aí, ó, essa teclinha aí, você aperta Print Screen. Pronto, apertei aqui, o que você vai fazer agora? Você vem aqui, mensagem diretas. Aí ele já vai tá aqui, ó, earles suporte. Se ele não tiver aqui, você faz o mesmo processo, que é o YutoClaim Robux. Aí vai tá aqui, earles suporte, enviar mensagem e pronto, né, e tá aqui, ó. Aí você já dá Ctrl V, ou você clica com o botão esquerdo, colar e pronto, né. Vou colocar outro nome aqui pra ele não saber que é eu, né. Vou colocar Alan, Alan, Alanzinho. Pronto, tá vendo, ó. Ele tá invisível, ele tá offline mesmo, porque ele demora muito pra responder, ele demora de... Ele demora no máximo um dia, tá. Então não venha reclamar nos comentários, não venha reclamar no meu grupo que ele demora pra responder. Porque ele demora pra responder até pra mim, entendeu. Ele demora pra responder até eu. Mas tá aqui, ó. Tá tudo aí, tá tudo certinho, ó. Tá aí, ó. Ele vai ver, ele vai ver se você realmente tem esses convites. Ele vai verificar se você realmente tem, ó. Quer ver, ó. Não tem como você falar que tem mais invites do que isso, porque ele consegue verificar. Quer ver, ó. Vou dar invites, arroba. Vou colocar aqui, ó. Esse glib ali, que eu vi ali, ó. Invites glib. Tá vendo que ele tem três. Ele vai verificar se você realmente tem o tanto de invite que você falou. Então não adianta você fazer conta fake também pra entrar no seu link, porque ele sabe também. Não adianta você fazer isso, beleza. Não faça isso, porque você pode até tomar ban, pode tomar multe, não pode mais convidar, não pode mais ganhar seus robux. Então não faça isso, beleza. Ok. Fez isso aí, ele já vai verificar. Aí ele vai mandar você entrar no grupo. Pera aí que eu vou estar mostrando o grupo pra vocês. Aqui. Voltei aqui. O grupo é esse aqui, ó. Tearly Group. Vai estar na descrição pra você entrar. Aí você entra. Manda esse print aqui pra ele. É provando que realmente você chamou esses tantos de pessoas que você convidou. Coloca o seu nome de usuário do Roblox. Coloca o razão pra receber, que é convites. Entra no grupo. E pronto. Ele vai verificar e vai te mandar os robux, entendeu. É bem simples, cara. É só isso, entendeu. É só isso. Aí depois que você ter feito isso, ele vai resetar os seus invites. Ele vai resetar tudo. Vai começar tudo do zero de novo. Aí você vai chamando de novo. Vai chamando de novo. Depois você vai conversar com ele de novo. Depois ele vai te mandar os seus robux. E vai excluir de novo os seus invites. Ele vai resetar os seus invites. Eu vou perguntar aqui o Husted quantos robux por cada ganha, tá bom. Já volto. Pronto. O Husted me mandou aqui a tabela. Eu vou estar fazendo a conta pra você, ó. No mínimo pra você ganhar os seus robux, você tem que ter 5 invites. 5 pessoas tem que entrar no seu link, tá. 5 invites é igual a 20 robux, entendeu. 20 robux. Você vai chamar 5 pessoas e você vai ganhar os seus 20 robux. Você fala com ele aqui. Fala que você convidou 5 pessoas. Prova que você convidou. Tirando o print, como eu já disse. E pronto. Aí vai estar aqui, ó. Essa aqui é a tabelinha. Eu vou estar mostrando aqui, ó. 25 pessoas que você chamar é 100 robux. Vocês veem que vale muito a pena. Quer ver, ó. Se eu chamar 100 pessoas, vai dar em torno de 400 robux, entendeu. Então se você chamar 100 pessoas, 100 amigos seus, você vai estar ganhando 400 robux, cara. É muito robux. É 20 reais de robux. E você não vai ter que, tipo, é de graça. Você só vai ter que se esforçar realmente pra ganhar esses robux. Você só vai ter que fazer ele. Ele disse que só dá pra conseguir depois dos 5 invites. Realmente, só dá pra conseguir. Você só pode ganhar o seu robux se você chamar 5 pra cima. De 1, 2, 3, 4. Não vai funcionar, tá bom. Mas se você chamar de 5 até 1000, 2000, você pode resgatar o seu robux, beleza. É isso, né, cara. Se não deu pra entender, eu expliquei o mais possível. Eu expliquei o mais lento possível. Também tem outro grupo aqui que se chama Blocks. Não, na verdade, ele se chama Giveaway Central. Você entra aqui também. Ele faz sorteios de 1000 robux pra cima. Mas você precisa se verificar, essas coisas. Precisa verificar o seu e-mail. Essas coisas, ó. Pra verificar o seu e-mail, você clica aqui na engrenagem. Aí tá aqui, ó. Reenviar e-mail de verificação. Ele vai mandar e-mail pro seu e-mail que você verificou, né. Como é que eu coloquei um fake. Não vai, eu não tenho, não existe esse e-mail. Então você coloca um verdadeiro aí. Manda isso aqui pra ele. E ele vai tá mandando um e-mail pra você. Você clica no e-mail, vai tá lá um linkzinho. Você clica lá e ele vai tá verificando, beleza. É só isso. Ele vai mandar você entrar no Roblox também. Pra verificar que é a sua conta do Roblox. E pronto, né. É isso. Mas o que eu queria ensinar mesmo. É esse yarn.live aqui. Que ele é o melhor grupo de dar robux mesmo, cara. Esse crow aqui também. Se você conversar com ele, ele pode até te dar robux. Uma coisa que eu queria falar também, que ele tem chat português. Então você pode falar português também. E se você ficar falando demais aqui, falando demais, falando demais. Você vai upando de level. Quanto mais você fala aí, você vai ganhando level. E se você te ganhar level 5, você ganha 5 Robux. Se você ganhar level 10, você ganha 10 Robux. Se você ganhar level 15, você ganha 15. É 20, 20. Essas coisas, né. É fácil. É só você conversar aqui que você vai ganhar level. Depois de você ter ganhado level, o que você vai fazer, né. Você vai colocar YutoClean Robux. Vai ver a mensagem preciária de suporte. Aí de vez você colocar aqui convites, você coloca levels, entendeu. É isso, né, cara. Aí você pega aqui o meu grupo pra você ficar bem ativo aqui, ó. Tem sorteio de robux também no meu grupo, ó. Tem sorteio de robux que o Repolho ganhou. Sorteio de 5 robux. Não é uma coisa. Tem sorteio de 5, de 10. Teve uma vez que eu fiz de 40. Eu fiz de 40, acho que domingo. Não me lembro. Mas acho que foi 40. Tem aqui os vídeos novos. Tem os cargos aqui que você pode ganhar, ó. Tá vendo? Esse inscrito fiel. Você pode participar dos meus vídeos, entendeu, ó. São as pessoas que... Aí você lê aqui, ó. Lê tudo aqui. Entra no servidor. Lê tudo aqui. Fica ativo que você pode participar dos meus vídeos aqui no servidor, beleza. Então é isso, cara. Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo todo aí que você vai estar entendendo. Eu espero que... Desculpe se esse vídeo ficou muito longo, mas era um vídeo bem explicativo aqui. Pra não ter dúvida mais. Não pra zerar as dúvidas de quem tá com dúvida nesse vídeo aí, tá bom. Muito pra você ter assistido até o final. Falou. Fique com Deus e tchau.